O Banco Imobiliário também é uma obra dos anos 90, né? O anos 80. Acho que é o 80. 80. Eu postei um vídeo ontem no canal que eu falei do Banco Imobiliário que um Banco Imobiliário foi proibido no Brasil. Porque tem o Banco Imobiliário e tem o Monopoly. O Monopoly é o Banco Imobiliário? É o Banco Imobiliário, só que lá fora eles chamam mais de Monopoly. E aí lançaram um que chama Império, que era você podia comprar as marcas. Você podia comprar Coca-Cola, você podia comprar... Daí o Ministério Público achou que estava expondo as crianças a questões mercadológicas. Ah, mano, não. Aí proibiu o Monopoly e o Império. Incrível, cara. Proibiram. E aí tiraram os prateleiros e ainda mandaram destruir o estoque. Os caras estão produzindo um... Teve uma época aí, acho que foi nos anos 90 mesmo. É, anos 90, que o RPG era coisa do demônio, lembra? Ritual satânico. Sim. Que a gente jogava Vampire, lembra? Isso. Nossa, Vampire, você não pode... É, aí... Uma molecada jogando umas coisas de... Mais tarde aconteceu isso com o Yu-Gi-Oh! As cartas de Yu-Gi-Oh! Foi? Eu não lembro do Yu-Gi-Oh! No programa do Gilberto Barros. Então, mas por quê? Por quê? Alguém matou e tinha a carta de Yu-Gi-Oh! Não, não. Não, porque a história do anime tem umas paradas assim... Ah, por causa disso. De demônio. É porque algumas coisas também, até na tradução, né? Do japonês, muitas coisas ficam meio perdidas, mas... É... O Gilberto Barros falou que Yu-Gi-Oh! Era coisa do demônio. E aí, tipo, em rede nacional. Acho que era naquele sabadaço, tá ligado? Aí virou uma polêmica da porra, cara. E os pais, assim, puto, jogando fora as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Da criançada, tá ligado? Agora o fofão já foi coisa do demônio. Foi. Disco da Xuxa era... É o contrário, né? É o contrário. É... Que mais, cara? Teve... Não, o Demoneco depois. O... How Seixas, né? Falaram também. Não, mas eu tô falando dos desenhos mais novos. Teve algum que teve alguma polêmica? Falaram que era do demônio. Pokémon também, né? Harry Potter, com certeza. Harry Potter. Harry Potter tinha altas teorias, né? Por que que era? Potter era não sei o quê. Hello Kitty falavam que era do demônio. Por que que falavam que era do demônio? Porque falavam que Kitty era demônio em japonês. Porque ela não tinha boca? Porque ela não tinha boca. Era uma menina que a mãe teria, sei lá, feito o quê com a boca dela. É mesmo? É. Lembra do... Fai do Dido, o filho do Dido, que era uma mãe? É, falava que era filho do demônio. Filho do demônio. Ah, Coca-Cola falavam que era do demônio. Bem lembrado do filho do Dido. Ah, cara, eu acho que... Hellman's também é, né? É. Coca-Cola era... Coca-Cola era porque... É, de trás pra frente o logo parecia Alô Demônio. Não, não faz sentido. Não tem Coca-Cola aqui. Pesquisa, vídeo de mensagem subliminar é Coca-Cola. Alô Demônio, muito bom. Alô Demônio, muito bom. Cara, agora eu fiquei na dúvida. Cara, vê aí essa teoria, o que que é Coca-Cola do demônio. Tinha aquele programa Alô Cristina e tinha esse aí que era Alô Demônio. Alô Coca-Cola... É, Alô Demônio. Alô Demônio. É isso aí. É a mesma coisa do... De Varginha, da Chupa-Cabra. Cara, você pegava... Chupa-Cabra, a galera ficou com medo. SBT Repórter completo sobre o Chupa-Cabra, tratando como se fosse uma coisa seríssima. Total. Fantástico. Oi, do Chupa-Cabra, o... Nós, eu não sei... O Patrick contou essa piada aqui do Chupa-Cabra ou não? Que ele tem uma piada que é assim... A gente, quando era Cristian Medo, o Chupa-Cabra e nós não era nem cabra, né? Por que que a gente tinha medo, né? Muito bom. Achou aí, ô? Achou uma imagem que mostra o Alô... Alô... Quer dizer, uma suposta Alô Diabo no logo da Coca-Cola. Depois joga pra cá. É, agora quero ver essa porra aí, cara. Os caras tem que fazer também um exercício, né? É. Mental. Não, tem que desdobrar todo... Não, realmente faz sentido, né? Mas nessa época era muito comum isso. Os boatos tinham muita força. Não, e de música subliminar, esse negócio de rodar ao contrário, cara. Tinha um site que tinha um monte de música que tinha as coisas do... Qual música que parte e ela de trás pra frente. Ah, eu falava tal coisa. É, tinha uma música... Ah lá. Ah lá. Alô... Nossa, mas... No de baixo tá desenhado. Ah, embaixo... Nossa, cara, mas... Dá pra aumentar um pouquinho mais. Aí. Ah, tá. Mas é o Di e aí volta pra lá o Abul, entendeu? É... É fora de ordem. Ah, e o B... Não tem B. O B ele inventou do nada. É, o B é o C do Coca-Cola que tá ao contrário. Dá pra ir no banheiro lá, rápido? Ah, não. Vai lá, vai lá, vai lá. É, o B ali não... Não, entendi. O B ali... É, o B é o C... É, tirou do Toba, né? É. O Alô, ok. O D com muito esforço, né? É. O I só tem o pingo do I. Não tem o I mesmo. É. O A, ok. Agora o B, foda-se. Tem o O e o Czinho lá e ele ignorou. É. É uma mensagem muito subliminada. Coloca do Hellman aí também que tem. Hellman. Qual outro que vocês lembram, assim, de coisa de diabo aí? O do Pikachu do Pokémon, o que que era? Cara, eu não sei se exatamente por causa disso, mas no Japão teve um episódio do Pokémon que eles fizeram uma cena com muita cor, com luz piscando, vermelha, azul e branca. E aí teve um monte de criança que teve convulsão por causa disso. E aí... Demônio lá, demônio. Tá possuído e tal. Alô, diabo, hein, cara? Os caras viajaram aí, mano. Cara, a Coca-Cola tinha um monte desse aí, cara. Não, e desenho da Disney, né? Que tem sexo escrito no... Cara, o castelo da Disney tem uma piroca bem no meio. Ah, mas tá aí. Aí é o seguinte. É a pessoa também... Ela vê a piroca, né? Aí vê a sua imaginação, né, cara? É a imaginação da pessoa. É o que ela quer, né? Ah, vê o que quer. Tá mais... O problema é a cabeça. É que nem o... Sabe o Rodrigo? O Pioloso? Sim, sim. Vocês vão em motel, cara? Tem um amigo meu que quando ele vai em motel, ele fica passando a rola em tudo. Na maçaneta, no abajur. Eu falo, cara, o problema é o seu primo, velho. Porque o trampo que ele tem pra ficar passando a rola em tudo quanto é coisa... É que nem o Paquito aqui, né? Não. O Paquito passou... É. Pra quem não sabe, assista o episódio Hora Extra, onde temos uma revelação do Paquito, onde passou a peça dele nas costas da mão do Mandíbula. Do Mandíbula. Né? Que mais? Não, esse da Helmos é muito tosse. Helmos, Hel, Inferno, Man, Homem. Nem tá tão... O cara é tão burro que nem escondeu direito, né? Olha, colocou Helmos. Essa é muito boa. Você ainda compraria essa maionese? É assim que o diabo consegue aliados. Jogando sujo. Uau! Ah, diabo! Faz uma maionese chamada Helmos. É muito burro esse diabo, hein? Nossa, essa é da época do Orkut, hein, velho? Tem um círculo ali no Tartaro que não entendi até agora. Porque Tartaro é um dos nomes de Pra Inferno, entendeu? O Tartaro, entendeu? Entendeu? Tem Helmos e não é toda que é Tartaro. É um dos sabores do Helmos. É específico. Eu parei de colocar maionese por causa disso, cara. Não porque eu tô gordo. É só porque eu... Tem... Cara, tem... Qual chocolate tinha isso também? Que era Coisa do Demônio? Ah, não vou lembrar. Você coloca aí. Coisa do Demônio vai aparecer... É uma época de muito dessas coisinhas, né, cara? Muito, muito mito. Mas a televisão também alimentava isso, como eu falei. Cara, você pegava SBT Repórter Fantástico, matéria sobre o Chupacabra. Eles levavam a sério a parada. E aí... Né? Você lembra disso? Lembro, cara. Aquela música, aquele suspense. O Gugu levava, ela falava que tava com o Chupacabra. Pô, tinha um quadro no Fantástico que eu tinha o maior medo, cara. Só dessas coisas sobrenaturais. É. Tipo da noiva de uma mulher de branco que tava na estrada, os caras viam. Aí elas sumiram, eles viram? Aí era uma mulher que tava dentro de um carro capotado. Ela tava pedindo socorro. A alma dela, sei lá. Ah, esse é clássico da Disney, né? As coisas da Disney. Pô, Disney tem coisa pra caramba. O que que... Ah, a piroca. Olha só. Pô, mas é uma bela piroca. Mas a questão é, quem garante que essa é a imagem original, né? É. Porque o cara pode ter feito... Não, e outra. Às vezes é sacanagem do cara que tá dizendo só pra tirar um barato. Isso, teve um de verdade que rolou naquele dos ratinhos, lembra? Essa é bem clássica, eles tão descendo um carrinho. Aí tem, tipo, num frame, tem, tipo, rolando um filme pornô dentro de uma televisão. Ah, para. Esse é fato. Esse é fato. É mesmo? É fato. Mandaram o cara embora e tal. O cara que é louco de sacanagem. Sex que forma... É, mas na verdade eu acho que é FX, né? Que eles queriam fazer. É? É. É, SFX. Sound effects. Special effects. É uma coisa assim. É, tipo, como se... Isso. Era pra ser uma piadinha interna deles ali, mas daí a galera levou pro lado zoado da coisa, né? Mas esses de mensagem sublinhar é muito clássico, assim, né? De, tipo, fanfic, né? A maioria. Tem a do Mickey e da Minnie aqui que é... O que, o que, o que? Fala, fala aí. Eu mandei a imagem aí, pô. Por que tu vai colocar aí? Mano. Ah! Ah! Caraca! Mano! Não, isso é montagem. Não pode ser, cara. Não pode ser, velho. Não, isso não... Não, não. Não acredito que o Mickey e a Minnie estão fazendo... Ô, Lênia, depois... Vê se você acha aí do ratinho. O que que é? Mensagem subliminar. Então, esse daqui que eu falei. Que daí tem um frame que parece, tipo, uma mulher pelada. É da Disney. Coloca ratinho, Disney... Eu esqueci o nome do desenho. Mensagem subliminar e mulher pelada. Eles estão num carrinho... Tipo, parece uma montanha russa. Eles estão descendo muito rápido. Sabe aquelas imagens, assim, rápidas? Sim. Aí, se você parar num frame exato... Mas esse é real. Aí, tem uma televisão, eu acho rolando, tipo, uma mulher. Uma janela. Uma janela no fundo de um prédio, assim. Tá ligado? O desenho tá até aqui. Só que o frame tá muito pequenininho. Eu vou jogar a imagem aqui pra vocês. Tá, mas explica o que que é que tem na imagem. É assim... Acho que é uma mulher... Tem uma janela. Eles estão descendo num carrinho numa lata de sardinha. Sim. E aí, em uma das janelas de uma casa, tem uma imagem lá. E aí, a ampliar é uma mulher com os peitos de fora. Mas esse é real, cara. Coloca de sacanagem. Esse daí, eu não tô acreditando que seja verdade. Esse é tenso. Não pode ser. Será? Eu não sei se é. Tá muito estranho. Eu tenho que fazer um vídeo isso, desvendando mensagens sublinárias. É fato ou não é? É. Porque, igual aquela da pequena sereia, eu acho que é, tipo, manipular a imagem ali. Tá muito perfeito. Tem que ir atrás da original mesmo, né? Isso, entendeu? Se pegar o filme, ou a imagem, nesse caso aí. Ah lá. Ah! Dá pra ver, sim. Vira aí. Por favor. Ah lá, no fundo. Ali, ó. É, eu só não vou ampliar muito. Você fala, pô, mas não é nem... É foto, foto. É foto. E é foto, não é desenho, é foto. Ah, só que passa muito rápido isso, né? Você não vê. Eles tão descendo um... É o Bernardo e Bianca, talvez? Isso. Ah, tá. Bernardo e Bianca. Isso é fato, ó. E eu assisti isso quando era criança e nem vi, velho. Ah, não, né? Não, nenhuma criança viu isso. É, você acha? É só um adulto, depois de... Véio pra caralho, não. Eu vou achar alguma merda. É, é, é. No mundo canibal, a gente me colocava várias piadas, assim. Tipo, era meia, meia, meia na placa do ônibus aí. Os caras são satanistas. E era só de zoeira, cara. Não tinha nada a ver. Aham. Começou esses negócios de mensagem subliminar com um game no Atari, né? Os caras colocaram... Tinha um jogo que chamava Adventure, que os caras escreveram, eu acho que o nome do cara, o cara que tava programando, escreveu o nome dele, acho que tipo, como se fosse um labirinto, olhando assim, era o nome dele, uma parada assim. Começou desde essa época, tipo, de zoeira. Easter egg meio... É, é, meio subliminar, meio easter egg. Ah, e coisa mais moderna. O clube da luta, né? É. Que tem os frames das coisas de putaria, porque tem a ver com o filme. Ele fala que fazia isso. No cinema, né? E no fim das contas, o Jequiti é isso aí, né, cara? Aqueles... É que tudo começou, né, cara? Com essas... Na época da Guerra Fria e tal, os caras fizeram várias experiências, né? É. De propagandas, né? Isso. Não sei se é verdade ou é lenda da Coca-Cola. É. Os caras estavam assistindo filme... No cinema, né? E tinha um frame só de beba Coca-Cola e no final todo mundo querendo beber Coca-Cola sem saber porque queria beber Coca-Cola. Não sei se é verdade ou se é lenda, né? Aí os caras começaram a usar isso também pra listamento. Né? Nos Estados Unidos. E tem um negócio pra os caras se alistarem. Eu acho que deve ter verdade, mas eu acho que, tipo, não sei se é tão simplista assim. E também não sei se é tão eficaz, né? É. Todo mundo vai ficar... Não é o soldado universal, né? É, isso. Eu acho que varia muito de pessoa pra pessoa. Opa... Achou mais alguma coisa de mensagem subliminar? Nossa, o Rafa mandou um monte. Calma aí, vou baixando. Porra, o Rafa... Tô baixando, cara. Nossa, mano. É um arquivo... Eu lembro, cara, no começo da internet tinha um site chamado Mensagem Subliminar. Cara, tinha coisa pra caramba, cara. Aí eu... Ah, esse é do... Sex que vocês falaram que pode ser... É tipo o FX, um negócio assim de efeitos especiais, né? É uma sigla de... Acho que é... SFX, né? É, SFX, isso. Olha só. Esse é do Rei Leão, né? É, daí faz muito sentido, porque daí você pega o S e o F do... Tem esse daqui também. Ah, esse é clássico também. Na capa do Rei Leão? É aí, ó. Parece de costas, ó. Parece que ela tá de biquíni. Peraí, não fala. Ah! Será, velho, que é proposital? Ou é um grande acaso? O que vocês acham, hein? Não, é... Partindo pro esposo que é real essa imagem. Eu não sei também, né? Não, ela é, mas é o focinho do Leão, velho. Ah, mas eu acho que não é. Não, não é, mano. Acho que não é proposital. Acho que é muita, é. Eu também acho que não. Porque daí, qual a outra forma do cara fazer o focinho, se não é essa, né? É, mas a cor, né? Sei lá. É, é. E também tá uma bunda meio estranha, né? Coisa meio, né? Não é uma coisa legal. E eu acho que assim, ó, pensa bem. É uma coisa que tem muita chance de dar merda pro cara que fazer, pro cara arriscar. É, exatamente. E dá mais Disney. Porque com certeza não foi uma coisa que alguém pediu. Dá mais capa. Pensa bem, a capa. Você acha que ninguém é... É, nesse caso aí. Tem muita... Tem muita lenda também, né? É. E bonita essa capa, né, cara? Porra. É. Bem emblemática. O que mais que tem aí? Tá uma da Branca de Neve, dizendo que a Branca de Neve é do Satanás. Por quê? Porque ela faz o chifrinho do diabo ali, ó. Cadê, cadê? Ah, não. É muita criatividade. Ah, aqui assim, né? Fazendo aqui. Ah, muita criatividade. Pô, então o senhor... O doutor estranho, então, né? É. Não, muita criatividade. Ah, mas por que que ela tá com esse dedinho assim, velho? Ah, eu acho que ela é heavy metal total. Ela é, né? Pode ser heavy metal. Ela é do heavy metal. Ela é fã de Slayer. Faz mais sentido do que é. Mas se for pensar, Branca de Neve, né, cara? É uma gostosa... Um anão... Um monte de anão. Sério? É pânico. Parece o pânico, né? Um episódio de pânico, né? Não é? Total. Cara, olha só, velho. Mas essa parada é meio infinita. Os caras vão sempre estar inventando. Tem as grandes, né? O homem não pisou na lua. É. O cara que morreu... O Paul McCartney, né? O Paul McCartney que morreu e o Chichiro foi substituído. Aí começam a colocar um monte de provas, né? Tem a capa do Aberloge. Deixa eu pegar a capa do Aberloge. É. É. Aquela capa que tem o caixão. É do Sergeant Peppers. Tem reais. Ele... É. Tem... Embaixo... É. A capa representa um velório ou um enterro. Ah, é? É. E aí embaixo tem umas flores, assim, que formam um baixo, assim, amarelo. Eu vou puxar a capa. Porra! Não, aí é bem feito. Tem uma música deles. Eu não lembro qual música que é. Mas que, ao contrário, é... Parece que eles estão falando... Paul is dead. É mesmo? Preciso lembrar. Nossa. Não sei o que é, cara. E a música do Roberto Carlos, cara. Aquele Jesus Cristo. Fala que seja... No site tinha a música de trás pra frente e eu não conseguia dormir depois, cara. Por que que era? Ah, porque eram umas coisas tipo Diabo Vive, sei lá. Algumas coisas assim. Não, tinha a música do Engenheiro. Cara, de um monte de banda do... Cara, americano. Qual outra que tinha? Hotel Califórnia, talvez. Não sei. Era um monte. Mas tinha o da Xuxa, né? Marquei um XXX. Que era a 666. Que veio... Quem escreveu a música? Eu ia fazer a música. A Fafi Siqueira. Eu falei... Você fez pacto? Ela fez porra nenhuma. Eu não tô rica. Olha se eu tivesse feito. Foi a Fafi Siqueira que fez isso. É, cara. Eu não sabia que ela tinha... Cadê, Eleni? Esse amarelo seria o baixo. As flores. Porque o Paul McCartney era o baixista, né? É. E ele não tá... Ele tá ali na foto e esse Lonely Hart também tem um significado que é... Puxa, eu não vou lembrar. Eu não lembro direito agora. Mas que tem a ver também com algo do tipo... Como se ele tivesse morto. Entendi. É. E aí seria um velório, né? É. Simulando a morte do Paul McCartney, que é o baixista. E aí tem um contrabaixo ali embaixo. E ele é o único que tá descalço, atravessando a rua, né? É. E essa já é a capa do... Essa é a capa do Abbey Road que eu tô mandando aqui pra vocês verem. Que aí é o... Não, mas tem muito mais coisa na teoria, né? Tem. Tem vários detalhes, né? Os Beatles são campeões nisso. Não, mas aí colocaram um clone no lugar dele, né, cara? É isso? Um clone? É, seria um clone. Olha lá. Ele tá descalço ali, ó. O Paul. E aí tem o lance de que os mortos eram enterrados descalços. Não sei que... Exatamente. Cultura e tal. Aí tem o de trás, que é o... O George, né? O George, né? Ele seria o coveiro. Que vai enterrar. E mais à frente tá o Ringo, que seria o pastor ou o padre que vai fazer a... Ah, e o carro preto, que seria, sei lá, o... E aquele fusca lá na ponta. Cadê, cadê? Vem pra cá, pra esquerda. Lá na ponta, se você aproximar lá, ele tá tipo... Ele tem umas iniciais... Não esse. É. Esse? É, esse aí. Só que eles apresentam uma foto que tem algo dizendo sobre o Paul P, D, alguma coisa que tivesse morto. Sei. Também. Vai saber. Ah, cara, eu acho que é muita criatividade. Fusca, eu sei aquele carro preto que tem alguma coisa do time. É, acho que é o carro preto. Acho que é o carro preto, que é o carro funerário, né? Mas não vai dar pra ver na flora. É que essa não tem resolução pra ver. É, é uma luz mágoa. Tem o da Andrew Lavigne também, né? Não sei isso. Que ela também morreu e foi substituída por um clone também. É. Os caras nem tem criatividade pra inventar outra teoria, né? Pegaram a teoria dos anos 60 e... E recicla, né? Total. Então vamos falar também da verdade sobre o Mandíbula que morreu e foi substituído pelo... Pelo Paquito. Na verdade, o Paquito é o Mandíbula do Multiverso. Do Deep Web. Da Deep Web. Cara, eu acho engraçado essas coisas. Eu fico curioso. Eu não acredito, mas eu acho legal pra caramba. Mas é divertido. É divertido demais, cara. É divertido. É divertido demais. E tem muita, né? E tem muita essa teoria de... Cara, o Bozo vai tomar no cu. É anos 80 ou é anos 90 que o cara ligou pro Bozo. 80, 80. É suco de caju, né? É suco de caju, amiguinho? E aí que é mais antigo, que não é nem da nossa época, é do bambu, né? Do bambu. É 70 e pouco, né? Que pergunta pro Silvio Santos, né? Sabe qual é a diferença da mulher, do poste e do bambu? Isso. A mulher dá luz embaixo e o poste dá luz em cima. E o bambu? Potear no seu cu. Cara! Ela mandou essa na cara do Silvio Santos. Uma menininha de até uns 5 anos, né, cara? Japonesinha, né? É. Você lembra que o Pânico foi atrás dela? Foi atrás dela. Mas nunca se sabe se é verdade ou... É mentira, né? O quê? Era a menina mesmo? Ah, não sei. É, porque às vezes eles vão atrás do... Eu acho que é zoeira. Eu também acho que é zoeira. Eu acho que é uma coisa muito difícil de achar. A não ser que o SBT tivesse algum arquivo, né, de... De quem foi, né? Essas são os três porquinhos com uma foto do pai deles, né? Que maldade, velho! Olha lá! Escrito fada e linguiça! Não, isso é montagem. Não é possível que o SBT... Eu acho que não é, não. Não deve ser do desenho, cara. Não, eu acho que é do desenho. É? Eu acho que é. Uma piada interna dele. É. Muito boa essa. Jesus! 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 Jesus!